...usado pelos povos indígenas para promover curas e previsões. Nas tribos indígenas, somente os pajés e a família real eram autorizados a usar o chá. Acredita-se que o chá tem poderes transformadores. E por isso, ele é usado hoje por gente que busca autoconhecimento ou sentido. No Brasil, Deus o nome é de Santo Daim. A seita que se utiliza da Ayahuasca como sacramento em suas cerimônias religiosas. O ritual começaram e as pessoas bailavam de forma arritmada, mantendo a formação quadrada no 3 pra cá, 3 pra lá, que não parava nem, não parava nem, não parava nem. Só vou começar a crescer, só vou começar a crescer. Não parava nem, não parava nem, não parava nem. Não parava nem, não parava nem, não parava nem. Não parava nem, não parava nem, não parava nem. Não parava nem, não parava nem, não parava nem. Nós é pica, quando a gente fala que faz, a gente acontece mesmo. Nós é foda, mulher. Alô. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.